A morte de Jô Soares na madrugada desta sexta-feira, dia 5, fez os brasileiros acordarem e se depararem Com uma notícia triste, o artista de multitalentos atuou em diversas áreas como apresentador, roteirista, ator, escritor e humorista Jô faleceu aos 84 anos no hospital Sírio-Libanês em São Paulo Ele estava hospitalizado desde o dia 28 de julho para o tratamento de uma pneumonia Jô não tinha filhos vivos, seu único filho era Rafael Soares, que faleceu com 50 anos em decorrência de um câncer no cérebro Apesar de Jô Soares ter vivido vários relacionamentos longos, inclusive com algumas famosas, incluindo três casamentos Mas sempre manteve a descrição sobre sua vida pessoal Sem herdeiros vivos, o patrimônio de Jô Soares, que é incalculável, deve entrar em inventário para decisão judicial Quando uma pessoa falece, os primeiros herdeiros legítimos em leis são os descendentes, ou seja, filhos, netos e bisnetos No caso de Jô, por não ter filho vivo, a justiça deve decidir pelos posteriores Na segunda linha legítima estão os ascendentes, que são os pais, avós e bisavós Em terceiro lugar, são os cônjuges, ou companheiros que, dependendo do caso, podem dividir a herança com os ascendentes e descendentes Em último lugar, para ficar com a herança, são os irmãos, sobrinhos, tios, primos, tio-avô e sobrinho-neto É válido ressaltar que essa análise tomou por base o que diz o portal Jus Brasil Considerando situações de ordem natural e prevista em lei, cada caso é avaliado e decidido judicialmente por autoridades O patrimônio de Jô Soares é incalculável No momento, uma vez que ele tinha várias fontes de renda, ele já teve o mais alto salário da televisão brasileira E na Globo, onde teve seu último programa, ganhava em torno de 500 mil reais mensais Ele também tinha renda como escritor Uma de suas obras mais vendidas, ultrapassou os 620 mil exemplares Em vida, morava em Higienópolis, um dos bairros mais ricos de São Paulo É um imóvel que vale cerca de 5 milhões Que Deus conforte o coração de todos e que descanse em paz